Copacabana é o mais antigo grupo de carnaval da ilha cabo-verdiana de São Nicolau, que passou dois anos sem desfilar devido à Covid-19, mas regressa em 2023 para comemorar os seus 80 anos, prometendo uma festa que vale por quatro. Nós estamos a recuperar, nós pensamos que as coisas estão a correr bem, nós pensamos que continue a melhorar cada vez mais, para que no próximo ano possamos retomar com aquela grandeza que caracteriza o carnaval de São Nicolau. O grupo está a recolher informações sobre a sua origem, não havendo ainda muitas certezas. Há quem diga que veio do índice português, portanto com a influência dos nossos imigrantes que viviam lá fora e foi-se evoluindo desde 1930, o nosso grupo acabou por aparecer em 1943. Além do Copacabana, em São Nicolau, há mais grupos oficiais de carnaval, nomeadamente o Estrela Azul e o Brilho da Zona.